Rede Globo Rede Globo Versão Brasileira, ver em filmes, Rio de Janeiro Você está carregando um bocado de peso, quer uma carona? Eu vou para perto daqui Ah, você vai para perto? É, eu vou pela estrada da terra, é um quilômetro eu acho Poxa, é um bocado de chão, eu vou te dar uma carona, vem Tá bom Eu ajudo Nossa, isso está pesado, hein? O que é que você leva aí? Os bagulhos à toa, coisas sem importância Vamos embora Vai em frente, pode abrir Onde é que você comprou essas coisas todas nesse fim de mundo? Pensbord Pensbord Aquela cidade que eu atravessei lá atrás? É, sim Deve ser uns 5 quilômetros Você carregou isso desde lá? Não é tão longe Quantos anos você tem? 7 Nessa idade eu não podia nem atravessar a rua Você é legal, como você chama? James Wheeler Todo mundo me chama de Jimmy Eu tenho um irmão chamado James, mas nós chamamos o James de James Minha mãe me chamava de James É mesmo? Eu acho meio chato, sabe? James Ninguém chama ele de Jimmy Como é que você se chama? Gilbert Gilbert Jenner Gilbert Puxa, o que é isso, hein? É uma câmera Tome cuidado, não passe o dedo na lente E todas essas coisas é câmera? Aham O que você faz com ela, hein? Eu tiro fotos É o meu trabalho Eu tiro as fotos, depois escrevo umas histórias sobre elas Eu sou um fotojornalista É ali, ó Logo adiante À direita